Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo diferente, é filmar um pouquinho do meu caminho até o trabalho, porque tem muitos lugares que eu passo bonitos, aí eu falei assim pra mim, ai difícil né gravar dirigindo, mas eu vou tentar, aí eu queria mostrar um pouquinho pra vocês, agora eu cheguei aqui na lagoa, deixa eu ver se dá pra vocês verem lá do outro lado, parei aqui no sinal, ai é tão lindo, muito lindo mesmo, vontade de caminhar lá também, andar de repente de bicicleta, mas aí quando eu estou em casa, que de repente daria pra eu fazer isso, eu só tenho preguiça de vir pra cá, acredita, e assim, no final de semana eu nem, em tanto trânsito aqui, assim, deixa eu pegar o jornal, obrigada. Aqui eles dão os jornaizinhos, no sinal, pra gente poder ler depois. Aí, desse lado aqui tem o joque, mas eu acho que não vai dar pra ver não. Olha o lagoa, ai que inveja né, dessas pessoas correndo ali. E eu preguiçosa, ao invés de vir acordar cedo, né, no final de semana, eu não faço isso. Pego bastante meu alfamento. Nem sei como é que tá a minha cara isso, tá dando pra ver direito. E é isso, daqui a pouco eu vou chegar em São Corrado, vou passar pelo túnel daqui a pouquinho, vou chegar em São Corrado, aí vou tentar montar um pouquinho lá de São Corrado também, que é lindo. São Corrado é o ponto daqui onde as pessoas saltam, onde é essa delta, parapente, sabe, é muito legal. Inclusive eu já saltei de parapente, mas o meu vídeo, né, que tem uma camerazinha que você paga por isso, que você pode filmar seu salto. Sumiu, desapareceu, acredita, isso já tem alguns anos. Mas sumiu, de repente, eu até queria saltar de essa delta depois, mas tem uma, ele, a fiscalização, sabe, implicou um pouco com isso, depois de um acidente que teve. E aí tá bem caro, você tem tipo assim, que fazer um cursinho, não sei nem como é que tá esse negócio. E não, o preço tá caro, não tá mais tão, tão em conta como era, não. Mas, de repente, né, se eu juntar um dinheirinho, eu não consigo assaltar. Então aqui já tô passando no finalzinho da lagoa, não dá mais pra vê-la, só dá pra ver o estacionamento agora. E daqui a pouco eu vou entrar no túnel, aí eu volto lá de São Corrado. Tá, então vou entrar. Beijo, tchau. Oi, já saí do túnel e agora tô num, mais um engarrafamentozinho aqui no Rio de Janeiro. Não tem como não pegar engarrafamento. A pedra que eu ia mostrar pra vocês, olha lá em cima, a nuvem, o tempo tá fechando. Nem dá pra ver a pedra. Tá vendo uma nuvem lá em cima, então? O caminhão do lixo, tô bem atrás do caminhão do lixo. Aí o tempo tá fechado, aqui tá uma nuvem gigantesca tampando a pedra, nem vai dar pra ver. Nesse lado direito aqui tem um campo de golfe, também não dá pra ver por causa do muro. E aí esse engarrafamento aqui é porque ali embaixo tem duas pistas. Aqui em cima mais duas pistas. E aí chega ali na frente, só fica uma pista. Então de duas pistas só fica uma. Aliás, de quatro, né, que ali embaixo tem duas, aqui duas. Aí porque fecharam, fecham uma parte da pista, coloca o mão indo pro centro, porque é de quem vem da barra. Aí eles fazem reversível ali no elevado do Joá, que é onde tem uma pontezinha. Então quem vai daqui pra barra, se ferra, porque só fica uma pistinha pra gente poder passar pra lá. Tem que ter paciência. Eu não tenho muita paciência no trânsito, não. Mas hoje como eu tô filmando, né, aí eu tô com um pouquinho mais de paciência. Até porque não tem o que a gente fazer, né, não tem o que fazer. Só ser sair do carro, pegar o carro no colo e sair correndo. Poderia, né? Mas não dá. Sabe o que eu vi aqui uma vez, gente, que eu achei lindo? Deixa eu mostrar essa parte aqui do... Olha que lindo. Dá pra ver? As palmeiras, esse tudo é do... ali em cima dessa grama toda ali, é do campo de golfe. Ah, não dá pra ver, o ônibus tá na frente, a entrada aqui. Ah, não dá pra ver. Passou. Não posso frear, tem que andar. Aí, como eu tava falando, eu tava aqui, né, dirigindo, presta atenção, que eu adoro essa parte aqui, verde. Acho linda. E eu vi um casal de tucano, acredita? Um casal de tucano, eu fiquei... Ai, um casal de tucano, eu fiquei tão contente, assim. Claro que eu já vi tucano no zoológico, né, gente? Mas solto, assim, na natureza, eu nunca tinha visto, nunca. Aí passou um primeiro e eu fiquei pensando, nossa, será que eu vi isso mesmo? Daqui a pouco passou o outro. Tucano, lindo, lindo casal. Ah, fiquei tão feliz quando eu vi. Eu vi duas vezes. Não vi mais. Não vi mais, eles nunca mais. Só vi duas vezes. Mas tá bom. Chegando ali na frente, vou tentar mostrar a praia. Vamos ver como é que tá lá. Leta e garrafamento. Até que tá andando um pouquinho, né? Acabei de ver a data aqui no jornal. Dia 19, hoje, segunda-feira. Olha a nuvem tampando a pedra toda. Não é dessa pedra, não, que as pessoas saltam. É mais pro lado direito. Mas não vai dar pra ver mesmo? Tô quase chegando aqui na ponte, no elevado do Joá. Aí aqui complica. Porque é onde a gente vai entrar ali na frente, em uma pistinha só. Gente, o tempo fechou. Ainda bem que eu trouxe meu casaco. Tava um sol quando eu acordei. Abri a janela. Tava sol e o céu tava azulzinho. Mas como muda rápido? 19 de maio agora tá ali. Deixa eu ver quantos graus tá. 23 graus. É, não tá tão frio. Deixa eu ver a janela. Eu gostei. Aí aqui o cara tira o pônio, tá vendo? Aí se vinha uma pista só e agora oito mil é a Elisaba. Aí se tá tudo. Olha lá. Você não vê se eu toque de tirar a foto daqui. Ali é pra ir se eu forrar. E eu vou tirar a foto, tá vendo? Paisagem. 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 É uma pista só. Paisagem. Trabalhar. Não vou tirar a visita. Paisagem. Quando eles tiram isso aqui, aí dá para passar ali para a pista do campo, dá para ir para melhor Mas só lá na frente, aí vem o carro de lá para cá tirando esses negocinhos aqui do meio para separar a pista Gente, o céu não está azul hoje Justo hoje, isso aqui é um dia muito melhor O vento gelado Eu estou quase chegando no meu trabalho Atrasada para variar, porque eu entro 8h30 e já são 8h40 Ah, mas não dá para acordar também muito mais cedo não Para vir trabalhar e fora o trânsito a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente Eu demoro geralmente uma hora e meia para chegar no meu trabalho Isso é o tempo normal, né? Uma hora e meia Quando está ruim, ruim mesmo Aí eu levo duas horas É doideira mesmo, loucura Ai, estou com dor de cabeça porque eu estou com fome A barriga está roncando Porque eu não tomo café quando eu saio de casa não Não mesmo, eu não vou acordar mais cedo para poder fazer café para mim Eu adoro dormir, sabe gente? Amo dormir Então o que eu puder fazer para dormir um pouquinho mais, eu faço Eu estou quase chegando Espero que vocês gostem desse vídeo mais descontraído, improvisado Falei, ah, vou filmar sem fazer nada E não sei quando que eu vou postar ele Vou ver se eu posto hoje à noite Porque eu filmei dois vídeos ontem, domingo E não consegui postar Porque eu estava editando E a internet do meu computador Quando eu estava mexendo para poder postar E parou de funcionar Aí eu falei com meu marido pelo Skype Ele me ajudou a mexer lá E voltou a funcionar Mas já eram quase meia noite E aí não dava para eu acabar de fazer o que eu estava fazendo Para poder postar o vídeo Os vídeos que eu gravei dois E hoje estou gravando mais esse Vou ver se eu posto esse Que é mais fácil para mim filmando o celular Os outros estão filmados da filmadora Aí eu tenho que converter Do celular não O programa que eu uso para editar Ele aceita a filmagem direta do celular Sem precisar eu converter Então, vou ver se eu posto esse logo que eu chego Até porque, né Não teria graça eu postar de um outro dia Já que Hoje está Nublado Nubladinho aqui Eu postar um dia de som Não vai ter nada a ver Mas é isso Mas é isso Estou com saudade de vocês E... E... Vou ver se eu filmo agora mais vídeos Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo assim Mais contraído, improvisado Dá um curtir Faz um comentário Porque aí Para mim é até mais fácil fazer mais vídeos assim É... Improvisado No improviso Tá? Um beijo Fica com Deus Obrigada por assistir E até a próxima Tchau, tchau Tchau